O processo dessa peça deve acontecer junto com o meu processo de vida. Minha mãe morreu muito cedo, mas deixou poemas muito bonitos. E eu me transformei num ator, ou seja, um instrumento bom para que esses poemas fossem ditos. Me pareceu num certo momento que o sentido todo da minha vida, agora, era reunir essa fala da minha mãe morta e usar o instrumental que eu tenho como ator e diretor e pessoa de cinema e de teatro e de TV e botar no palco, botar em cena, botar para as pessoas olharem. Vamos comemorar com bolo e champanhe? Isso de nos amarmos como antigamente se usava, amar no gênero romântico? Vamos, vamos galhardamente comemorar, porque é notório que não vai durar como durava antigamente. Sempre achei os poemas bem bonitos. Eu recebi os poemas quando eu tinha uns 15 anos. Eu recebi mais ou menos no mesmo período em que eu recebi a notícia de como minha mãe tinha falecido. Minha mãe se matou. Então eu recebi os poemas um pouco junto com essa notícia terrível de que minha mãe não tinha morrido por causas naturais, mas ela tinha me deixado então os textos. Esses textos se transformaram, obviamente, numa primeira dramaturgia da minha vida. São textos fortes, não são muitos, são poemas fortes que mostram um pouco como minha mãe via a vida, o amor, as alegrias e as tristezas da vida. Alguns parecem mensagens para mim ou para um filho, outros parecem mensagens para o todo. Poesia bendita é como boa música. Como minha mãe gostava muito de violões, eu fui formado numa casa muito musical. Então chamei o Luan Bellic, que é um violonista jovem, talentosíssimo, clássico, para tocar comigo e depois o Henrique Hormann veio fazer um violino, para sangrar um pouco mais ainda as cordas em alguns momentos. Então é um concerto, tem música. E é um concerto com S do desejo, do meu desejo. Se você imaginar que o desejo é a premissa da vida, desejar é quase igual a viver. É a característica primeira do ser vivente. É desejar, desejar comer, desejar reproduzir-se, desejar amar, desejar morrer, desejar viver mais, desejar... O desejo é da vida, né? E eu quero consertar o meu desejo com relação à mamãe, com relação a esse luto. E quero consertar o meu desejo com relação ao que eu acho que é teatro. Afirmar com a peça o que eu acho que é teatro. Eu queria escrever um versinho bem alegre. Como as pessoas que quando morrem ficam mais bonitas.